Uma família que não é feita de sangue, mas sim de amor que une os nossos laços. Isso é aquilo que muita gente sempre sonhou e que muitos dariam a vida pra ter. E mesmo que a morte estreite esses laços, eles continuarão lá, pra que assim cada um de nós possamos nos superar dia após dia. E eu sei que com isso, dias melhores virão. Eu sei. Eu sei disso. E aí, sentiu saudade de mim? É claro que você sentiu, afinal eu tava ocupado nos últimos 10 dias jogando sem parar Sonic Frontiers, que tava prometendo mudar a estrutura de jogo que a gente conhecia anteriormente, que era a ideia de fases lineares seguidas de cutscenes. E aí mais fase, cutscene, fase, etc. Isso é um estilo de plataforma 3D linear, e não tem nada de errado com isso, nunca teve. Mas depois do Sonic Forces, que foi bem medíocre, a SEGA decidiu que tava na hora de testar novas ideias, e utilizando o conceito de Sonic Adventure 1, e até mesmo de Sonic Unleashed, eles criaram o primeiro jogo coletatom do Sonic, de mundo aberto. Que é aquele estilo de plataforma de coletáveis ao longo de mapas abertos, tipo como é em Banjo e Kazooie, Spyro 2, Donkey Kong 64, etc. Isso nunca havia sido feito com o azulão antes, e o resultado foi muito satisfatório. E lembra que na primeira gameplay que tinha saído de Sonic Frontiers, eu na hora havia dito que esse jogo iria começar uma nova era emocional na franquia? Então, um monte de gente dizendo que eu tava falando merda e não sei o que, mas no fim das contas eu tava certo. Não adianta, se tratando da minha série favorita de todos os tempos, é óbvio que eu sei do que eu tô falando. Bastou dois minutinhos vendo o jogo pra que eu pudesse entender exatamente o que eles queriam fazer. Acontece que não só a gameplay de mundo aberto é boa sim, mas a SEGA foi meio imbecil como de costume, de não saber vender direito a porra do jogo, que na real, é muito mais do que foi mostrado nos trailers e gameplay. Sonic Frontiers é um jogo que nivela a franquia pra um próximo nível, já sinalizando um claro horizonte pra série a partir daqui, em termos daquela seriedade que a gente tanto queria de volta. Desde Sonic Colors, lembra? E não só isso, você aqui do canal lembra o quanto eu esculachei o Sonic Forces na minha review, né? Olha, foi um dos meus primeiros vídeos no canal, há pouco mais de um ano atrás. Sabe o que é o mais satisfatório pra mim? É ver enquanto eu jogava que todos os pontos que eu critiquei no Forces anteriormente, hoje foram consertados com Sonic Frontiers. A começar pelo tom do jogo, que agora tá muito mais focado e conciso na ideia que ele quer passar. Com a história começando no momento em que Sonic, Amy e Tails viajam pra um arquipélago de Ilhas Misteriosas, chamado de Starfall Island, que é onde vai se passar o jogo. E eles tão investigando o paradeiro das Esmeraldas do Caos que acabaram sumindo. Mas como Tails tem um rastreador, eles vão até lá. Não demora muito pra que tudo dê errado, e eles acabam sendo sugados pra uma anomalia estranha, chamado de Cyber Espaço, onde todos são aprisionados e forçados a lidar com suas memórias em uma prisão eterna pro funcionamento da ilha. Sem muitas respostas, o Sonic escapa de lá devido a sua vibração acima da média, que expande a frequência do Cyber Espaço até ele sair. E logo ele descobre que não só o Tails e a Amy foram presos na ilha, mas o Knuckles também. E a gente viu mais sobre isso no prólogo em animação que a SEGA lançou oficialmente, inclusive. A questão é que a história aqui gira entre o Sonic tentando descobrir o que tá acontecendo. O que raios é aquela ilha misteriosa salvar os seus amigos e recuperar as Esmeraldas. Em meio a isso, ele acaba tendo que lidar com os laços que criou com cada uma das pessoas que ele ama durante a vida. Em um jogo que une a narrativa brilhante do Ian Flynn como escritor, com a jogabilidade de Coletatom, sendo os itens que a gente precisa pra avançar elos diretos com os personagens que o Sonic tem relações. Incluindo amuletos de amizade pro Tails, amuletos de amor pra Amy e amuletos de rivalidade pro Knuckles. Nisso, existem os Cocos, que são pequenas criaturas que guardam dentro de si as almas que foram mortas naquela civilização misteriosa. Essa civilização que guarda segredos obscuros e até bem sombrios durante o jogo. Só que as coisas não poderiam ser tão simples, né? Toda vez que o Sonic rompe as correntes internas de Amy, Tails e Knuckles, ele é corrompido gradualmente. Ele sente dor e cada vez mais e mais se matando pra poder salvá-los e sempre tentando disfarçar isso pras três pessoas que ele mais ama. O Sonic aqui se mostra muito mais maduro, muito mais crescido, levando as coisas a sério. A dublagem dele nesse jogo realmente evidencia que ele tá tenso, sofrendo e exausto pelo que tá acontecendo com a família dele. E isso me faz lembrar da saga Metal Virus nos quadrinhos, que é algo que ele havia passado anteriormente e também se mostrou bem resiliente. Em uma evolução excelente do personagem como protagonista imperfeito que ele é e todos nós amamos. E dentre esse tom mais intimista nessa jornada, o Azulão enfrenta inimigos muito, muito fortes. Mais do que quaisquer outros que ele já enfrentou. Comandados pela Sage que, eu sei que todo mundo se perguntava quem ela era. E isso é dito logo no começo do jogo, então não é exatamente um grande spoiler, mas... Sim, a Sage é a filha do Eggman. Ela de nada tem a ver com a Starfall Island, e sim, ela tá ali pra ajudar e proteger o seu pai. Em um dos arcos mais fortes de Sonic nos últimos anos, e aqui eu vou me resguardar a falar mais sobre ela no vídeo de arco narrativo da Sage, a qual eu preciso comentar mais sobre ela. Ela é uma das antagonistas mais brilhantemente trabalhadas da franquia, e como a filha do Eggman, é a primeira vez que eu vi o Robotnik tendo qualquer traço de empatia com alguém. Eu confesso que fiquei surpreso com o fato de que sim, o Eggman realmente se importa com a sua filha, mesmo que do jeito dele. Bom, a Sage tem certo controle sobre as criaturas da Starfall Island, a civilização perdida que criou, e sim, repito, criou a Esmeralda Mestra. Frontiers nos mostra de onde eles vieram, e como eles estavam em um patamar acima do que já vimos na série toda. E os titãs enfrentados em cada ilha são tão fortes no mesmo nível de um deus, e Sonic no começo do jogo não dá conta sozinho de nenhum deles sequer. Até o mais fraco, ele não consegue lidar no estado que ele tá. É pra isso que você vai precisar procurar pelas Esmeraldas do Caos, pelas ilhas, pra conseguir superar seus limites, com a transformação do Super Sonic. E a cada chefe durante o jogo, cada um dos pós-superados parecem chefes finais de tão incríveis que cada um é. E as músicas mais incríveis do que nunca. O rock elevado ao máximo e a adrenalina subindo. E os inimigos comuns dessa vez certamente não são inimigos normais. Todos eles, repito, todos eles são extraordinariamente fortes. Em níveis muito acima de qualquer coisa que o Ouriço já enfrentou antes. E isso na história e no gameplay também. Eles não são apenas esponjas de dano que recebem seus golpes, eles são extremamente inteligentes. Eles se adaptam ao seu estilo de luta, eles se defendem, revidam e te emboscam em combate. Tornando cada combate um obstáculo pra se superar. Isso somado aos upgrades e árvores de habilidade do Sonic, te torna cada vez mais casca grossa contra todos eles. A cada golpe, a cada inimigo massacrado, você sente a força do Sonic aumentando. Sente a superação a cada obstáculo, a cada barreira derrubada. E mesmo com o Sonic mais e mais desgastado, ele continua. Continua de pé, não importa quanta força façam sobre ele. O azulão aguenta tudo sem cair. E com inimigos insanamente fortes, ele só fica mais e mais forte. Evolução não só do Sonic, mas da franquia. Um passo pro próximo nível, de todos eles. Sonic, Tails, Amy e Knuckles. Os níveis de poderes do Sonic no final desse jogo aumentam de maneira extraordinária. Onde foi a verdadeira prova de fogo do Ouriço. E nós vamos ver futuramente as consequências do Sonic ter dado tudo de si, ultrapassando seus limites nesse jogo. Ah, pode apostar que vamos. Afinal, continuidade é algo que o Ian Flynn tem como regra no universo de Sonic. E ele é que nem eu nesse sentido. Ele tem a noção de que esses 30 anos de Sonic podem ser construídos de maneira a se aproveitar tudo nas histórias contadas nesse universo tão rico e detalhado. Com uma lore incrivelmente complexa. E referências não faltam. Sendo que não só os acontecimentos dos jogos anteriores são citados, mas também dos quadrinhos, das animações e tudo mais. A lore inteira de Sonic e os 30 anos do personagem são aproveitados de uma forma que só os maiores fãs da franquia vão entender todas as referências e nenhuma delas soltas. Todas elas tendo a ver com a história e inclusive consertando o erro de continuidade do passado. Um exemplo é quando Tails cita o fato dele ter se amedrontado diante do Infinity no jogo anterior. E na época os fãs reclamaram da falta de lógica do Tails de ter feito isso depois de tudo que ele havia evoluído. E o próprio Tails durante uma discussão com o Sonic rebate que ele vem sido muito inconsistente nos últimos tempos. Como se o próprio personagem estivesse admitindo que regrediu e estivesse disposto a superar isso. Ou quando a própria Amy faz referência à declaração que ela fez pro Sonic no Sonic X. Mudando tudo aquilo que ela havia dito. Dando um ressignificado pra aquela cena. Inclusive o Knuckles lembrando dos eventos de Sonic 3 e Knuckles várias vezes. De Sonic Adventure e Sonic Heroes. E Sonic citando a Tango. Que inclusive eu fiz também um vídeo contando sobre a história da Tango com a Whisper. E outras coisas próximas ao final que eu não posso falar ainda. Só que deixa bem claro o tanto que a complexa e rica lore do universo de Sonic foi respeitada aqui. De uma maneira simplesmente perfeita. Qualquer fã hardcore de Sonic vai ficar com os olhos brilhando várias vezes durante o jogo. E a exploração em Sonic Frontiers é brilhante. Porque condiz com todo o tom que o game quis passar durante as 5 ilhas do jogo. E inclusive é bem extenso. Maior até do que o Sonic Unleashed. Eu zerei o jogo com aproximadamente 30 horas. E depois eu peguei o 100% com em torno de 50 horas. O Frontiers tem muito conteúdo pra você explorar. Coletar inimigos pra superar. A primeira coisa que eu recomendo inclusive é ir direto pros pontos vermelhos das ilhas. Pra ir aos poucos liberando o mapa inteiro e facilitar pra você. E você vai estar se divertindo em cada segundo. Porque é muito, muito viciante coletar tudo e passar por muitas e muitas sessões de plataforma durante as ilhas. O tempo aqui passa rapidinho e você nem vê. Também tem as fases isoladas no Cyberspace. Mas elas são bem fraquinhas. Super rápidas e com um level design bem simples. E serve pra você encontrá-las escondidas nos mapas. Terminar elas e então pegar as chaves pra avançar no jogo. O Cyberspace é o ponto menos bom de Frontiers. Mas não são necessariamente ruins. Só que claramente não são o foco do jogo. Que é exploração, evolução e combate intenso é claro. Eu vi gente reclamando de que o jogo era triste demais e intenso demais e etc. Então eu não sei se você notou filhão. Mas esse é exatamente o ponto de Sonic Frontiers. A gente tá falando de cenários onde houve uma guerra. Relações dos laços entre os personagens se dissolvendo. Enquanto o Sonic desesperadamente tenta salvar as memórias que tem com eles. Uma civilização morta, dizimada por genocídio em um lugar onde só restam suas memórias. Onde o Sonic as descobre de maneira mórbida em várias partes do jogo. Inclusive cada arco de personagem durante as cinco ilhas tem um subtexto bem claro com os cocos. Que eles ajudam a recuperar suas memórias e ambições. O coco da Amy tem a ver com o amor de uma pessoa que depende da outra. O do Knuckles tem a ver com um guerreiro que perdeu seu povo e se sente sozinho. Enquanto o do Tails é sobre um soldado que se separou do seu general e espera por ele até hoje. Sem saber o que fazer. Sem saber como agir sozinho. É bem clara a referência direta ao arco narrativo dos três personagens durante a série toda. E aqui eles dão um passo a frente de todas as formas. Ah, e por falar em evolução, eu vou fazer uma coisa que eu nunca achei que eu faria na vida. Eu vou elogiar o Big. Sim, sim, eu sei. É literalmente isso que você tá ouvindo. O Big aparece durante o jogo. Ele simplesmente se perdeu nas ilhas de Starfall. E tá lá, pescando que nem o gato roxo estúpido que ele é. Acontece que o minigame de pesca dele não só foi melhorado no Sonic Adventure. Como tá realmente divertido de se jogar e bem relaxante inclusive. E com todos os itens que você recebe na pesca, você pode trocar por coletáveis pra avançar no jogo. O que é algo que eu agradeço muito na verdade. Quebra bastante o galho às vezes. Oh, não vai se acostumando não, gato ridículo. Eu não disse que gosto de você. Eu disse que te odeio menos agora. É diferente. Sonic Frontiers me fez te odiar menos. Só isso. Froggy, is that you? Cala a boca aí, ô seu porra. E uma dica. Com o Big você pode comprar as anotações do Eggman durante o jogo. E eu recomendo que você escute todas elas. Elas ficam escondidas na enciclopédia da aba de pescaria do Big. Em um desses áudios você vai escutar o Eggman falando da Maria. Que era sua prima que morreu quando criança na frente do Shadow. Como vocês sabem. E ele começa a comparar a Maria com a Sage, sua filha, no diário dele. Nesse áudio e nas outras anotações do Eggman. A gente começa a ver um lado do Robotnik que eu nunca havia visto antes. Nesses 30 anos consumindo absolutamente tudo que já saiu do Sonic. Isso nunca havia sido mostrado antes. É sério. Porque o laço que a Sage enxerga em Sonic. Literalmente se matando, se corrompendo pra salvar aqueles que ama. Vai fazendo a Sage mudar. A menininha começa a passar pela sua própria crise. Entendendo o que é uma família ao olhar pro Eggman. E mesmo o ditador sendo um monstro do jeito que ele é. A filha dele é a única que enxerga coisas boas no Robotnik. Ao longo do jogo existe um ponto a ser provado entre o Sonic e a Sage. Cada um com seus sentimentos. Cada um com a sua ideia do que é uma família. Porque esse é um dos significados de Sonic Frontiers. A ambição de se tornar mais forte. De se superar e de mudar pra que dessa forma possa ajudar aqueles que você ama. E que não importa se existe uma ligação de sangue. Simplesmente não importa. Os laços que compõem uma família vêm do coração. E quem ama está disposto a fazer de tudo. Mesmo que isso te custe a vida. Eu não posso mais falar sobre isso. Porque como muitas pessoas vieram me falar nesses últimos dias. O final do jogo é muito emocionante. E fez muita gente chorar. Nesse jogo que fala sobre superação. Sobre família. E também sobre a morte. Sonic Frontiers é um dos melhores jogos da série em muito tempo. E vale a pena cada centavo. Quem não é muito fã de Sonic vai jogar e achar um jogo bom. Com certeza. Mas quem realmente é fã. Vai achar um jogo incrível e excelente em todos os aspectos ao qual ele se propõe. Eu mesmo não consigo pensar em nada que eu pudesse reclamar desse jogo. Ele me agradou em tudo. E por muitos momentos eu fiquei com o meu coração bem quentinho. Jogando um jogo incrível. O personagem dos games que eu mais amo no mundo. É uma obra que vai marcar e ditar o futuro da série no seu tom que nós tanto queríamos. E nessa continuidade que já existe. Porque no final existem duas cenas pós-créditos que nos dão ganchos dos novos desafios a serem superados que virão no futuro. Sonic Frontiers não é só a superação dos personagens que tanto amamos. É a superação da franquia que nós tanto... Tanto queríamos.